51 251 é o número do nosso deputado estadual, Chico do Judô, ele tem o nosso apoio. E essa candidatura dele é muito importante, não só para nós que somos do Judô, mas para nós que somos do esporte. O Judô já está se mobilizando, não tenho dúvidas que outras modalidades também vão se mobilizar. E o Chico do Judô, dentro da Assembleia Legislativa, é uma mudança na maneira como o esporte vai ser tratado no nosso estado.